Milhares de crianças, pais e familiares prestigiaram a festa popular para as crianças na cidade de Indianópolis. Uma grande brincadeira coletiva foi montada na praça central do município. Brinquedos, teatro, brincadeiras, música e muita dança tomaram conta dos centros da cidade, não deixando ninguém parado. O grupo teatral de Campo Morão alegrou a todos, durante todo o domingo. Uma ideia aprovada por todos. A secretária de saúde de Indianópolis, Elaine, uma das organizadoras da festa, falou sobre o evento. A ação preventiva é tão importante quanto a ação curativa. Não é o que vem de encontro ao nosso projeto. Ações como essa, prevenindo a doença e a violência em meio às crianças. No meio de tantas atrações, difícil mesmo foi escolher a brincadeira predileta. A criançada era só alegria. Como é que é o seu nome? Comendo algodão doce? Doce. Tá legal a festa? Tá gostoso? Tá se divertindo? Tô. Olha só, o pessoal tá aqui, ó. Oi. Chupando sorvete. Como que é o seu nome? É o nome. Tá legal aqui o teatro ou não? É mesmo? Vem cá, vem cá. Como é que é o seu nome? Bianca. Você gosta do teatro? Aham. Tá gostoso? Aham. Você já pintou? Quem pintou você? O homem que tá lá. É? Tá legal a festa? Tá muito. Como que é o seu nome? O Henque. Você também gostou da festa? Tô gostando. Que é sempre uma realização todo ano pro Dia das Crianças. Muito obrigada, prefeito, que a cidade é muito maravilhosa. Por isso que eu gosto de morar nela. Tenho muito orgulho. A Praça Central da Cidade de Janópolis ficou tomada. Milhares de crianças acompanhadas dos seus pais responsáveis vieram pra festa. Algodão doce, pipoca, sorvete, tudo de graça. Grupo Teatral de Campo Morão. E uma das atrações principais, aqui ó, o pessoal da perna de pau. Vem sapatinho, vem sapatinho. Vereador Ademir, que também prestigiou a festa, falou sobre o apoio da Câmara Municipal da Cidade para os festejos. A Câmara Municipal de Janópolis também tá apoiando essa grande festa do Dia das Crianças. E parabéns pela administração do prefeito Areovaldo Demori e a Secretaria da Saúde e as demais secretarias, porque criança é o futuro do nosso país. Por isso, muito bonito essa grande festa. Parabéns. Grande prefeitão Areovaldo Demori aprovou a primeira festa popular para as crianças, prometendo festa maior ainda para 2012. Sim, é uma homenagem muito importante que o município de Indianópolis já fez festa pequena para as crianças. A gente já deu sorvete, deu suas coisinhas, mas uma festa dessa nós nunca fizemos. Então, este ano, a Secretaria me convidou, eles encabeçaram a Secretaria da Saúde, Educação, Assistência Social, a Educação, então se encabeçaram de ajudar e fazer. Então, a festa tá sendo concretizada junto com as secretarias do município, com todos os membros que estão aí acompanhando. E, graças a Deus, o tempo, como se diz, a chuva é bom e ela choveu até na hora certa e hoje limpa o tempo para essa festa ser concretizada para essas crianças. É, João Carlos, quanta gente de bem com a vida aqui na cidade de Indianópolis.